A ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, realiza em postos o 25º Congresso Internacional de Educação à Distância. O objetivo deste evento é fortalecer cada vez mais e discutir o crescimento da educação à distância com mais qualidade e cada vez mais estar presente na sociedade, seja no Brasil ou em outros países. É um congresso internacional relevante, um dos maiores eventos de educação à distância do Brasil. Trazendo convidados do exterior e aproveitando muito da prata da casa, daqueles que publicam, escrevem e compartilham seu conhecimento. O encontro visa apresentar novidades e inovações do setor aos profissionais, pesquisadores, acadêmicos da área de educação à distância. Para quem trabalha com educação à distância é imprescindível participar deste congresso. Ele já tem um quarto de século, 25 anos, sempre trazendo profissionais de ponta e esse trabalho sempre, essa divulgação é fundamental para que os educadores se atualizem e busquem pesquisar e melhorar a área de educação à distância. O evento segue até o dia 24 deste mês e deve reunir mais de 5 mil pessoas. Neste ano em especial nós estamos discutindo sobre o hibridismo na educação, no processo de ensino-aprendizagem. O que significa isso? É uma convergência entre as modalidades presencial e à distância, pensando uma educação mais flexível, flexível nas modalidades de quanto tempo de presencialidade, quanto tempo em recursos virtuais, geram uma boa aprendizagem para diferentes cursos, para diferentes perfis de estudantes também.